Muito bem, vamos falar de distribuição de lucro no lucro presumido? Como é que funciona isso? No lucro presumido eu tenho aí duas situações que vão determinar minha distribuição de lucro. Se eu não tenho contabilidade, só tenho contabilidade. Se eu tenho contabilidade, normal, calculei minhas receitas, registrei receita, menos custo, menos despesa, apurei um lucro líquido, vou distribuir esse lucro líquido. Se eu não tenho contabilidade, eu posso distribuir algum valor? Posso. Mas é o que eu quero? Não. O que a legislação determina? Que a distribuição de lucro, caso você não tenha contabilidade, ela vai ser feita da seguinte forma. É o seu lucro presumido, apurado com base na receita bruta de vendas e serviços, mais as demais receitas, mais o ganho de capital, mais os resultados positivos, mais realização de lucro diferido, mais rendimento de aplicação de receita fixa e renda variável. Aí você chegou no lucro presumido. Chegou no lucro presumido, você vai tirar o imposto de renda, o imposto de renda adicional, a contribuição social, PIS, COFINS. E esse é o valor que você vai distribuir. Parece um pouquinho complicado, mas eu vou mostrar pra vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Então, vamos a um exemplo prático. Estamos aqui no nosso exemplo. Calculamos o imposto de renda e a contribuição social, vendas, serviços, demais receitas. Cheguei aqui, ó, lucro presumido. Essa base de cálculo é o meu lucro presumido. É a margem da minha venda, mais a margem do meu serviço, mais as demais receitas. Esse aqui é o meu lucro presumido. Essa é a minha base de cálculo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou escrever aqui do lado. Lucro presumido. Meu lucro presumido é no imposto de renda. Opa! Meu lucro presumido no imposto de renda. O que eu vou considerar aqui? Vou considerar... Vou tirar daqui meu imposto de renda. Pera aí. Vou tirar meu imposto de renda. Vou tirar a CSLL. Vou tirar... Vamos calcular o PIS e COFIS aqui rapidinho. Pera aí. Vamos voltar aqui pra não ficar confuso. IRPJ. CSLL. Ali já tá com adicional, tá? PIS e COFIS. Posso tirar o ISS e CMS? Não. Por quê? Porque não tem previsão legal pra isso. Então, vou fazer minha margem de lucro presumido. Menos IR. Menos CSLL. CSLL. Menos PIS. Menos COFIS. Eita! Muito bem. E aí... Vamos calcular aqui o PIS e COFIS. Eu tive um faturamento de R$165 mil. Tirei os descontos permitidos em lei. Ah, vou calcular aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Serviços e vendas. Então, eu tive um serviço tributável aqui. Faturamento tributável de R$138 mil. E de vendas, um faturamento... Ah, tá invertido. De serviços, eu tive R$57 mil. Muito bem. Então, vou alterar aqui. Vendas, eu tive um faturamento tributável de R$138 mil. E R$700 mil. Serviços, R$57 mil. Então, eu tive um total de vendas mais serviços. Serviços, vou aplicar PIS sobre esse valor. Lucro presumido, estamos no regime cumulativo. Vou aplicar COFINS sobre esse valor. Então, regime cumulativo, 3%. Então, eu venho aqui, no meu lucro presumido. Eu tive um total de imposto de renda devido... Não é antes, depois da retenção na fonte. Então, eu tive um total de imposto de renda, base de cálculo, R$31.836. O imposto de renda de R$5.375. A contribuição social de R$3.724. PIS de R$1.272. COFINS de R$5.871. Então, para distribuir o lucro, eu vou pegar a margem, menos os tributos federais. E esse é o lucro a ser distribuído. E se eu distribuir... Nossa, mas eu de R$165 mil de faturamento, eu tive... Só posso distribuir R$19 mil? Sim, você não tem contabilidade. Então, tem que ser o seu lucro presumido, menos os tributos. Ah, e se eu distribuir R$30 mil no trimestre? Eu deveria distribuir R$19 mil, mas eu não tenho contabilidade e peguei R$30 mil. Então, vamos calcular R$30 mil. Menos o que você deveria ter distribuído, você tem R$10.407. Esse valor excedente, ele é considerado o quê? Rendimento. E sobre o rendimento, nós temos o quê? INSS, Imposto de Renda. Então, se você não tem contabilidade e quer distribuir lucro, até esse valor aqui, nesse exemplo. Você tem que fazer todo esse cálculo aqui. O que ultrapassar esse valor é considerado rendimento. Sobre esse valor aqui, não tem tributo nenhum. Distribuição de lucro ainda não é tributado no Brasil. Mas, só nesse limite. O que ultrapassar esse limite é considerado rendimento. Então, teria aí Imposto de Renda e INSS. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem algumas dúvidas, por favor, postem nos comentários. Tchau, tchau.